Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós hoje proclamamos o Evangelho da extraordinária parábola do Bom Samaritano. A Igreja sempre interpretou esta parábola não somente no sentido moral, mas também no sentido de uma profissão de fé. No sentido moral, evidente, Jesus está nos ensinando que nós precisamos amar o nosso próximo, ou seja, nós, embora tenhamos pessoas que estão longe de nós, como o samaritano e os judeus eram distantes por razões culturais e cultuais, pois bem, nós podemos nos fazer próximo do outro e amar o próximo, esse é o sentido moral desta parábola. Mas existe um outro sentido, o sentido do mistério da fé, onde o Bom Samaritano, na verdade, é Jesus em pessoa, ou seja, é o Filho de Deus que se fez homem e veio a este mundo e Ele veio para buscar a humanidade extraviada, ou seja, a humanidade decaída, como aquele homem decaído na estrada, que foi açoitada pelos demônios, como aquele homem recebeu as lesões físicas por causa dos assaltantes, agora esta humanidade é resgatada por Cristo, Nosso Senhor toma a humanidade decaída e leva até o estalajadeiro, ou seja, até o dono daquele albergue que simboliza a Igreja. É importante nós vermos que neste processo de misericórdia de Deus, Jesus nos apresenta, aplica nas nossas feridas vinho e azeite, mas apresenta vinho e azeite na ordem contrária daquilo que se costuma aplicar, ou seja, na medicina antiga, quando você tem uma ferida, eles derramavam vinho na ferida porque o vinho contém álcool e aquilo desinfeta e depois que você desinfeta se colocava o azeite porque aquele ungüento protegia a ferida de tal forma que ela podia se refazer. Na palavra do bom samaritano, Jesus faz o contrário, ou seja, aplica primeiro o azeite, primeiro aplica a unção, primeiro aplica a consolação, primeiro aplica o amor porque é assim que Deus faz, Ele atrai a humanidade com o Seu amor, com a Sua misericórdia, para somente depois aplicar o vinho, o vinho ardido, o vinho que mata os micróbios, o vinho que nos desfaz dos pecados e que nos purifica. É importante nós entendermos que esse processo não para por aí, é necessário também a vida da Igreja e na vida da Igreja, o bom samaritano que é Jesus deixa ali duas moedas, essas duas moedas que são entregues à Igreja são exatamente a vida dos sacramentos e as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. É a partir dessas duas moedas, dessas duas heranças de Cristo, ou seja, da Palavra e do Sacramento, que nós iremos viver a nossa vida de Igreja, iremos nos recuperar até o dia em que o bom samaritano irá voltar, Jesus volta para nos resgatar. Vejam como as Sagradas Escrituras podem ser lidas nesses dois sentidos, ou seja, no sentido moral e no sentido de fé, os dois são importantes, mas é sobretudo importante nós entendermos que, se nós ficarmos só com o sentido moral, a Bíblia pode se transformar num moralismo, onde de alguma forma é como se Deus estivesse exigindo de nós uma coisa que nós não somos capazes, é necessário lembrar que Deus pede de nós o amor, mas Ele também derrama a graça, derrama aquele ungüento, derrama o óleo, derrama o Espírito Santo para nos dar a força de amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.